Quer saber qual é o tipo de computador perfeito para o seu perfil? Então, fique atento às dicas que o Magazine Luiza tem pra você! Para começar, existem hoje no mercado duas categorias, os desktops e os portáteis. Os desktops tradicionais são os computadores comuns, com teclado, mouse, monitor, gabinete e demais periféricos. Este modelo oferece melhor desempenho, mais liberdade para atualizar e trocar componentes, além de oferecer uma ótima performance para games. Já os All-in-One possuem design diferenciado. Seus componentes são integrados ao monitor, excluindo a necessidade de um gabinete. Uma ótima alternativa para quem busca melhor aproveitamento de espaço e um computador completo. Muito mais prático, fácil de instalar e livre do excesso de fios. Enquanto na categoria dos portáteis temos os notebooks, os netbooks e os ultrabooks. Os notebooks têm um alto poder de processamento e são voltados para a realização multitarefas, ou seja, permitem abrir programas ao mesmo tempo, já que no geral são mais potentes. Uma excelente opção para o trabalho ou para o entretenimento em qualquer lugar, pois alguns modelos são equipados com placa de vídeo de alto desempenho gráfico. Agora, quando o assunto é portabilidade e autonomia, os netbooks dão um show. Basicamente é um computador para acessar a internet e realizar tarefas mais simples, mas seu tamanho compacto favorece muito a mobilidade. Estes modelos também contam com baterias de longa duração, podendo chegar até 8 horas. Já os ultrabooks representam uma nova geração de computadores portáteis, unindo o alto desempenho dos notebooks com a alta mobilidade dos netbooks, pois contam com um design muito mais fino e leve. Além disso, possuem alto desempenho e uma autonomia bem maior que a de notebooks normais. Uma ótima opção para quem trabalha com programas pesados de edição de imagem e vídeo. Um dos principais diferenciais dos ultrabooks é o recurso StandOn, que permite ligar e desligar o aparelho em apenas alguns segundos. Isso se deve ao tipo de armazenamento SSD, que é baseado em memória flash. Além de ocupar menor espaço físico, são mais rápidas e resistentes a quedas, garantindo mais segurança para seus arquivos. Agora que você já conhece as opções de computadores disponíveis, que tal aprender um pouco mais mais a fundo sobre os principais componentes. O processador, por exemplo, é o cérebro do computador. Tudo o que você precisa fazer passa por ele. Quanto mais poderoso for o processador, mais rápido suas tarefas serão executadas. Já o HD é onde ficam guardados todos os seus arquivos. Por isso, se você precisa armazenar muitos dados, é importante ter um HD com alta capacidade. E a memória RAM é responsável por intermediar as informações entre o processador e o HD. Uma boa memória RAM também ajuda na performance. E uma dica, se você adora filmes e jogos, invista em um computador com uma boa placa de vídeo. Gostou? Então, é só comprar o computador que atende às suas necessidades, aqui no Magazine Luiza.